Após o vidro! Aaaaaaah! Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou estar gravando a minha rotina da tarde pós-almoço, né? Eu ainda estou fazendo almoço lavando roupa também. Depois eu vou estar mostrando aqui pra vocês o que eu fiz aqui de almoço. É um almoço simplesinho, fiz um arroz, feijão e um fogadozinho de chuchu e vou fritar a coxinha da asa com frango e uns pedacinhos de bife de pernil que já estava temperado. Aí eu já vou só fritar e pronto. Aí já lavei uma roupa, vou mostrar pra vocês lá também. E vou estar dobrando algumas que tem aqui também pra dobrar, que eu tirei da corta agora de manhã. E é isso, gente. Deixa muito like aí. Se você for novo aqui, se inscreve aqui no canal. Não esquecer de ativar as notificações também, que é muito importante. comentar sobre o vídeo também. E é isso aí. Bora lá acompanhar aí nesse vlogzinho aí. Olha isso aqui, gente. Olha. Tirando a roupa. Não pode, Manu. Não pode. Ela está acima. Tirou a fralda. Ela está acima. Me dá aqui. Me dá aqui a fralda. Tá bom. Eu coloco fralda nela, gente, porque ela fica fazendo xixi na casa toda, toda, toda. Aí eu prefiro colocar fralda nela. Sai daí, Manu. Tá peladona. E é isso, gente. Aqui são as roupas que estão para dobrar, que eu tirei da corda. Ó. Aí eu coloco aqui, porque quando eu deixo na cama, a Manu fica jogando tudo no chão. Eu prefiro deixar tudo aqui até a hora de... para mim poder dobrar. E vou lá mostrar também as que eu acabei de colocar lá na corda. a roupinha da Manu que eu lavei agora de manhã. Bye, bye. Aqui, pessoal. Ó, ó. É o refogadozinho de chuchu, ó. Coloquei alho, cebola e um pedacinho de quinoa. Aqui também eu tô esquentando o arroz. Coloquei um pouquinho de água. Esse arroz eu fiz ele ontem à noite. Aí eu tô só esquentando, ó. Feijão também. Feijão também já tá pronto. Fiz eu agora também. Tá fresquinho. E a carne tá na geladeira. Aí é só fritar. E quando tiver pronto, aí eu mostro aqui com isso. Já dobrei todas as roupas, pessoal. Agora eu... Eu já dobro assim, separado. Aí agora eu só vou colocar lá no armário. Vai lá no banheiro jogar fora a fralda, a lixeira. Vai lá. É cera. Leva pra lixeira. É, com a lixeira parece. O cocô. Tá xixi a fralda. Não é cocô. Joga fora. Não é cocô. É xixi. Você vai jogar hoje? Joga. Vou. Aí o quarto aqui das meninas, gente, ó. Eu fiz uma mudança aqui, ó. Coloquei aquele móvel ali no meio ali. E coloquei as camas assim, ó. Era assim, ó. Era pra esse lado aqui dessa janela aqui, ó. Aí eu fui e achei que assim ficaria melhor. E coloquei esse outro móvel aqui que tava lá no meu quarto aqui pra colocar os sapatos. Porque tava lá no meu quarto com a televisão lá em cima e a minha mãe não tava subindo e tava pulando na cama. Aí eu achei melhor deixar aqui. Bom, pessoal. Ó, o almoço já tá todo pronto. Só faltava fritar só a carne mesmo, né? E esperar o chuchu cozinhar. Já tá prontinho aqui, ó. Chuchu. E eu fritei só um pedacinho de... É, costelinha suína isso aqui, ó. Um pedacinho de banho aqui. E o feijão já tá prontinho também. E o arroz que eu só esquentei. Agora eu vou dar um almoço à Manu pra poder a gente começar o nosso botinha noturna, né? Lavar a louça e limpar a cozinha. Eu vou papar. Você vai papar tudo? Eu vou papar tudo. Fica ali, vai. Vai pra sem roupa, gente. Aí não dá pra mostrar ela direito. Porque ela agora tá querendo ficar tirando a roupa. Bom, pessoal. Aquela preguicinha agora após o almoço. Acabei de almoçar. Manu também já almoçou. Tá ali, deitada ali. Mas ela vai dormir agora, gente. Ela só deitou pra fazer bagunça na cama. E aí eu vou lavar a louça. A Pia tá de um canto a outro de louça. E é isso. Eu vou lá dar uma lavada na louça. Depois vou, ó. Tu já tirou a calcinha, Manuela? E vou, depois que eu limpar a cozinha, gente. Aí eu vou levar ela um pouquinho lá na pracinha aqui. Que é bem... Agora tem uma pracinha aqui bem pertinho de casa. Aí ela fica todo dia aqui na varanda. Ela bota uma cadeira e fica olhando pra lá pro parquinho. Fica querendo pro parquinho. Aí eu vou levar ela um pouquinho lá. E é isso. Gente, já está a noite. Já são seis e meia da noite. Eu, depois que a gente almoçou, lavei a louça, limpei a cozinha. Deitei e cochilei um pouquinho. E acabou que eu não gravei mais nada a parte da tarde. Vou estar finalizando o vídeo aqui com a Manu. Dá um oi pro pessoal aqui, filha. Pessoal, tô picando a minha moedinha. Aqui é a bagunça que ela fez de brinquedo, gente. Tchau, gente. Até os próximos vídeos. Tchau, pessoal. Se você gostar, deixa o like. Se quer o canal, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.